A Comissão Mista de Orçamento e Gestão ouviu o ministro de Ciências, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, sobre o projeto de lei orçamentária anual para 2022 na área de ciências. Este ano, o Ministério foi o que sofreu o maior corte no orçamento federal aprovado pelo Congresso, com redução de 29% dos recursos em comparação a 2020. O ministro e a equipe dele disseram que contam com o Congresso para que os orçamentos do Ministério e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, sejam melhores no ano que vem. Eu preciso ressaltar a importância, e aí a gente vê, por isso que eu falei agora de vacinas, por exemplo, da importância de ciência, tecnologia, inovações e educação para o desenvolvimento econômico e social do país. Se nós observarmos, sem exceção, todos os países desenvolvidos, sem qualquer exceção, eles têm investimentos estáveis em ciência e tecnologia, não são investimentos enormes, vamos chamar assim, dentro do universo de investimentos entre os ministérios, mas são investimentos que dão retorno rápido, retorno garantido, e são investimentos que vão contribuir para o futuro do país como um todo. O orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele se encontra, nesse ano, no patamar mínimo, desde 2013. Então, se observar o gráfico desse orçamento, de discricionário, a gente vai notar que ele está no patamar mínimo aqui. E, apesar desse patamar mínimo, nós temos conseguido uma série de desenvolvimentos. Imagine quando ele retornar ao patamar normal. O orçamento CNPq precisa ser recuperado, isso é importante para a ciência do país. Esse é um ponto. Outro ponto importante das nossas unidades de pesquisa, elas já estão trabalhando no mínimo, no mínimo mesmo, então não dá para ter mais redução no orçamento deles. Neste momento é importante que a gente esteja sensibilizado e possa se unir ao Ministério, num primeiro momento até para que o próprio governo já nos envie um orçamento mais robusto, até porque as nossas possibilidades aqui no Congresso de remanejar, elas têm algumas limitações. Temos quatro vacinas em fase já de iniciar o processo experimental. É preciso que haja previsão de recursos para continuar apoiando. A UFMG, a Universidade Federal de Minas, é uma das instituições que está trabalhando firmemente nisso. E nós sabemos que se ela for contar com a rotina de recursos dela ali, para pesquisas como essa. Deputados insistiram que os números melhores para o orçamento do Ministério precisam partir do próprio Executivo. Quando é uma prioridade de governo, eles botam dinheiro. Porque a gente viu, desde o primeiro ano do atual governo, quanto era o orçamento da defesa. E vimos quanto está hoje, colega Zaratino. O orçamento da defesa na proposta que eles mandam de lá para cá. Não é que a defesa não merece, merece, mas eu acho que a ciência, inovação e tecnologia merece tão quanto ou até mais. Justamente para não vivermos novamente o que nós estamos passando hoje nessa crise sanitária. Tem que recompor. Não adianta discutir 2022. É recompor o que está. Só no Fundo Nacional, já tem dois bilhões contingenciados. Não é isso, secretário? Tem dois bilhões contingenciados. E aí, como é que nós vamos ou não descontingenciar no PLN que está tramitando aqui na casa? É assim que tem que ser feito. Logo de cara, quando eu entrei, eu não gosto de ficar esperando os outros fazerem as coisas por mim. Então, quando a gente entrou lá, falou assim, se eu ficar esperando só que o orçamento melhore, ou ficar nessa batalha, que todos os ministérios estão lutando por orçamento, vamos descobrir maneiras de a gente fazer financiamento de projetos pelo setor privado. Como acontece em países tipo Coreia do Sul? 78% vem do setor privado, 22% do setor público, da área pública. Vamos fazer isso aqui. E a gente tem uma legislação que é complexa, para colocar recursos privados para dentro de pesquisas do setor público. Então, tem que quebrar essa dificuldade. O ideal é que nós tenhamos o orçamento público trabalhando só no custeio das unidades e o orçamento externo de outras coisas para os projetos. Esse é o ideal. O que eu quero é parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua criatividade em conseguir fazer tanto com tão pouco. Entendo que o senhor, que a sua pasta precisa de grande investimento, então precisa desse olhar cuidadoso nosso.